O Jin-ho estava chamando a atenção demais das enfermeiras, já que agora ele está muito mais forte e bem mais bonito do que antes. Tão bonito que uma das enfermeiras acabou se apaixonando por ele. Mas o que ele não esperava é que até sua irmã mais nova ficaria impressionada com o seu novo corpo musculoso. É aquele ranquier. Ele tem o corpão que... Ai meu Deus. Quando foi que entrou um paciente gato assim? Eu não me lembro de ter visto ele antes. Senhor Jim-son! Que corpão. Pronto. Sobre o que desejo falar? Ah, espera. O que foi? Será que você poderia me passar o seu contato? É claro, sem problema. Eu deixei na geladeira o que sobrou para o café da manhã, então... Eita. Acho que os homens continuam a crescer mesmo depois de adultos. Não esquece o guarda-chuva. Hoje está sol. Isso é pesado. Tá bom. Tô indo, tá? Vai lá, maninha. Será que se eu continuar treinando assim eu vou ficar igual a um halterofilista?